Um misterioso espadachim de Kajar Rivalens ouviu o chamado dos dragões. Ao ouvir promessas de armas divinas e recompensas, ele dedicou toda sua força e tempo para ajudar os dragões, não importando o monstro. Com outro corajoso guerreiro aceitando o desafio das provações do dragão, o Kraken tinha outro oponente temível para se procurar. A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao Mobile Legends Bang Bang!